Música Oi família, oi gente, oi audiência, está no ar Põe no balanço geral, já começou o programa líder de audiência 11 horas e 50 minutos Liga para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para a sua família, para o seu parente E avisa lá que o balanço geral já está no ar O programa que é líder de audiência na hora do almoço em Governador Valadares, em toda a região leste E também na região nordeste e na zona da Mata Mineira O balanço geral está no ar O programa que vai junto com você até por volta de 1 hora e 45 minutos Não me abandone, hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024 Obrigado Senhor Jesus por mais uma oportunidade Obrigado Albuquerque Júnior, família Galberto, família Miranda Obrigado Nicomedes Felício E por falar em Nicomedes Felício, onde está Nicomedes Felício? Eu disse ontem aqui no balanço que ele estaria hoje e não está Mas amanhã, o Nicomedes Felício, quarta-feira, amanhã, ele vai estar aqui Vai estar sim, senhor Felipe Bibiano Já conversei com a dona Iracema, a mãe dele Dona Iracema, um abraço para a senhora, um beijo para a senhora Ela conversou com Nicomedes e intimou o filho dela a estar aqui amanhã Vai estar ou não vai, ô menino? Nicomedes Felício Vai sim, rapaz Nicomedes Felício, você que está me escutando, você que está me ouvindo aí Deitadinho nos seus aposentos reais, se recuperando Vai estar que sim, amanhã Nicomedes Felício, o povo está com saudade de você A audiência está com saudade de você, Nicomedes Um abraço, um abraço, dona Iracema Vamos juntos hoje começar o Balanço Geral Tem muita notícia, muita informação Hoje, terça-feira, 26 de março de 2024 O Balanço Geral já está no ar com imagens ao vivo para você Da nossa super câmera posicionada no Pico da Ibituruna Mostrando a região do bairro de Lourdes, em Governador Valadares O bairro de Lourdes, em Governador Valadares Para você, no seu televisor, acima do bairro de Lourdes Dá para a gente ver um pedacinho ali, olha só Um pedacinho do bairro Altinópolis E à direita do vídeo, em cima, já começa ali o Vila Mariana O Morada do Acampamento O bairro São Geraldo O que significa isso aí, ministro, está fazendo para mim um sinal aqui? Oi? Ah sim, a igreja de Lourdes, bem no centro da imagem Bem no centro da imagem, a igreja de Lourdes Que fica ali na rua Pedro Lessa No bairro de Lourdes, em Governador Valadares Tem também para você imagens ao vivo Da câmera que fica instalada aqui No prédio da emissora, no alto da Vila Rica Mostrando os bairros São Paulo, Vila Pretas Ao fundo, a região central de Governador Valadares Cá na frente, um trechinho do perímetro urbano da BR-116 Trânsito tranquilo Agora nos dois sentidos Temperatura pode chegar a 35 graus Olha só, mais calor que ontem Mais calor que ontem Segundo o profetinho aqui, o Van Nique Vai chover Umidade relativa do ar variando entre 52% e 97% Vem para mim, olha Você pode mandar a sua mensagem Pegue o seu celular Ou escreva aí no seu computador Instalando o WhatsWeb Mande a sua mensagem Qual bairro, qual cidade, qual o seu nome Que eu vou ler aqui no Balanço Geral Como que eu faço isso, Saulo? Adicione o WhatsApp da TV Leste 33, DDD de Governador Valadares O telefone é o 9911-1443 9911-1443 Mande a sua mensagem Qual bairro, qual cidade E o seu nome Eu vou cumprimentar você aqui Vou mandar um abraço para você E agradecer desde já a sua audiência Vem comigo porque o balaio está cheio, hein? Está entornando hoje